E aí, quem tá falando aqui é o Fascinora e hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre o relançamento do Doom 64 pro Nintendo Switch. Essa aqui é a edição de número 84 das notícias do Fascinora. E eu fiquei sabendo dessa história ontem, dia 4 de setembro, através aqui do Twitter. Muita gente mandou pra eu comentar e tal, só que eu já tinha visto e não tive tempo, foi pra fazer um vídeo a respeito. E esse aqui que eu tô jogando é o Brutal Doom 64, eu tô no terceiro mapa de deathmatch. Consegui gravar uma partida inteira, não sei se vai dar o tempo aqui suficiente pra esse vídeo. Mas eu não sei se eu vou publicar e reciclar esse vídeo depois, igual de vez em quando eu faço, porque eu tava indo até bem. Só que o mapa é muito escuro, não dá pra enxergar nada direito, no final eu acabei vacilando e morri. Mas vamos ver, se vale a pena, eu libero aí o vídeo aí sem falação e sem nada aí posteriormente. Esse vídeo então, ele até continua o notícias do Fascinora 71, que tava rolando um rumor aí que talvez ia sair o Doom 64 pra Playstation 4 e PC. Porque rolou uma print aí tirada pela Gematsu, de uma suposta classificação PEG. PEG, pra quem não sabe, é tipo o pessoal que classifica pra ver se o jogo é adequado pras faixas etárias, pra ver qual a classificação indicativa e tudo. A PEG, se não me engano, é o comitê, o pessoal lá europeu, e o norte-americano é o ESBR. Tinha saído então essa print lá, mostrando a classificação, e logo começou a pipocar várias especulações a respeito. Por causa que o pessoal ficou achando que ia vir mais um port aí do Nintendo 64, quer dizer, do Doom 64, que nunca teve aí nenhuma versão oficial pra nenhuma outra plataforma além do Nintendo 64. Talvez seria a primeira vez. Embora não fosse pra PC ou Playstation 4, que o Doom 64 vai sair agora, vai ser pro Nintendo Switch. E tipo assim, eu até levantei essa questão, por que que a Nintendo não ia portar um jogo que era exclusivo do console dela pra um console mais novo dela? Tipo assim, né, por que que não teria feito isso? Por que que ia lançar só pra PC e Playstation 4? Eu também não descarto a possibilidade de sair isso aí depois pra essas duas outras plataformas. Enfim, vamos ver aqui o vídeo de relançamento do Doom 64, que é apresentado pelo Pete Hines. Você já deve ter visto ele em algum E3 da Bethesda. Ele é da área lá de comunicação e marketing global. E aí ele tá falando aqui pros fãs do Nintendo, que tem aí uma notícia, ele tá falando em nome também da E2 Software, que tanto a Bethesda quanto a E2 Software são subsidiárias das NMEX atualmente. Então ele tá trazendo aí uma novidade aí empolgante, né, excitante, que vai sair no final do ano. Vamos ver se eu consigo continuar traduzindo aqui, mais ou menos. Aí ele fala assim, tem certeza que vários de vocês têm boas lembranças de gastar, né, passar muitas horas jogando seus favoritos jogos no Nintendo 64. E aí ele falou aqui que esse ano o Doom faz 25 anos de idade. É uma das franquias mais populares de tiro em primeira pessoa de todos os tempos. Mais ou menos isso que ele falou. Embora o Doom já fez 25 anos. Esse ano, hoje, 2019, que é o ano atual, é que o Doom... Como se fosse o ano de... Se fossem os 25 anos, mas no final do ano, o jogo vai fazer 26 anos. Vou continuar aqui. E pra comemorar, eles estão relançando um dos seus jogos preferidos, que é o Doom 64. Aí já tem aqui umas imagens. Não sei se já é do Switch. Por a primeira vez, desde a sua release original em 1997, Doom 64 será oficialmente disponível em um console Nintendo. Aí ele falou que essa vai ser a primeira vez desses, da época do lançamento, que foi em 1997. Então essa é a primeira vez que o jogo vai sair, igual eu falei, a primeira vez que vai ser portado oficialmente para outro console e outro do Nintendo. E até coincidentemente, esse mapa aqui é o que eu estou jogando aí no gameplay. Só que está bem mais claro, né? Aí ele fala que, tipo assim, reviva a sua cruzada contra os demônios em 30 fases cheias de ação. Ou, se você for um novato, experimente aí o que fez do Doom, uma das franquias mais populares de FPS, de jogos de tiro em primeira pessoa. Aí agora ele falou que o Doom 64 estará disponível para o Nintendo Switch, mas para o final do ano. Novembro, dia 22 de novembro. Pois bem, isso era o que eu tinha para falar hoje. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo links tanto para o Brutal Doom 64, caso você queira jogar ele também, quanto para uma publicação no site, que vai estar em texto, com mais informações. E eu vou deixar também esse trailer aí de lançamento do Doom 64 para o Nintendo Switch, completo, sem interrupções, nem nada. E eu vou pedir também para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Envie aí tanto para quem gosta de Nintendo 64, para quem tem, para quem teve, ou para quem teve o Doom 64 também, ou quem queria ter, ou quem não queria ter, mas ganhou mesmo assim. O importante é enviar para todo mundo e pedir para curtir e compartilhar o vídeo para ajudar aí na gente, né? Na nossa campanha aí de dominação mundial. Beleza? Então, não se esqueça também de se inscrever no canal, se não for inscrito. Ficar aí com um abraço do Fascinora e aguardar até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri